Olá empreendedores, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que momento você está vendo esse vídeo aí mas é uma felicidade muito grande estar falando com você e já agradeço desde já a audiência meu caro empreendedor, minha cara empreendedora, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre uma coisa extremamente relevante que é a mudança de mindset, mudança de pensamento e de comportamento empreendedor e os riscos que você corre se você não mudar isso principalmente na sua parte fiscal contábil e trabalhista eu estava começando há pouco com a nossa coordenadora do departamento comercial, Yasmin Taralo e a Yasmin estava falando para mim, falou, tem, existe muitas pessoas que elas ainda continuam com um comportamento que era bem comum lá no passado e que hoje a gente não pode ter mais que é aquele comportamento de não levar a empresa e a organização empresarial da forma que é necessário levar nos dias de hoje pelo monitoramento e pelos cruzamentos que são feitos por todos os órgãos públicos então as pessoas às vezes costumam falar muito, olha eu sempre fiz assim e nunca deu problema bom, você sempre fez assim num outro cenário, num outro tempo nesse novo tempo, nesse novo cenário é necessário que você organize a sua parte fiscal da sua empresa, organize a parte contábil, a parte bancária tem muitas pessoas, ela comentou comigo também, tem muitas pessoas que misturam conta, pessoa física e jurídica artigo 50 do Código Civil fala da despersonificação da pessoa jurídica quando há confusão patrimonial um dos princípios da contabilidade é o princípio da entidade você precisa separar a pessoa física da jurídica então não adianta você falar que você tem uma empresa, que você paga imposto que você está com a sua parte fiscal em dia sendo que você recebe isso na conta de pessoa física você está misturando na conta onde você paga suas contas pessoais sua arma, sua luz, seu aluguel, seu carro, seu combustível da pessoa física precisa separar, isso é um princípio da contabilidade e para que você tenha segurança patrimonial você não pode misturar essas duas coisas, você tem que separar e voltando um pouquinho, aquela coisa de você sempre pensar falar, eu sempre fiz assim, isso acontece muito com empreendedores que já estão há muito tempo no mercado pessoas mais antigas que acreditam que dá para continuar fazendo assim porque o Brasil é um país, né? sempre tem um jeitinho, um jeitinho daqui, um jeitinho dali mas eu te faço uma pergunta você quer ter um negócio e ficar vulnerável? você quer colocar o teu patrimônio em risco? todas as pessoas que fazem coisas erradas e listas, elas acabam com um certo tempo tendo um problema a casa vai cair um dia, não tem jeito certo, se você faz certo, aparece se você faz errado, também aparece então eu como contador, como gestor de centenas de empresas eu sempre oriento os nossos clientes a fazerem certo a fazer aquilo que a lei determina, que a legislação determina e para isso você pode contar com uma empresa de contabilidade especializada no teu segmento, uma empresa que realmente pode te ajudar pode te orientar em tudo que é necessário para que você possa ter sucesso no teu negócio é necessário que você tenha sempre um bom advogado que conheça do teu segmento que possa te apoiar imensalmente até com a consultoria uma empresa de contabilidade que conheça do teu segmento e que pode realmente fazer a diferença para você é necessário a gente tem uma burocracia que precisa ser considerada faz parte do negócio aqui no Brasil e você precisa contar com esses profissionais que vão te ajudar agora, fazer as coisas da forma que você vinha fazendo errado, principalmente porque se o que você faz de bom, você continua o que você faz de errado, você melhora então eu quero agradecer nesse vídeo a Yasmin Taralo nossa coordenadora do departamento comercial que tem feito um trabalho brilhante tem ajudado empreendedores de todo o Brasil tirando dúvidas, orientando essas pessoas e tem realmente ajudado essas pessoas a terem contato com a nossa empresa de contabilidade da Soluzione e receber também o nosso apoio, a nossa ajuda então se você é um empreendedor e precisa de ajuda, precisa de organizar a tua empresa precisa de dar um novo cenário aí pro teu negócio você pode contar, você vai entrar em contato com a gente vou deixar na descrição desse vídeo o nosso site você entra em contato, preenche o formulário a Yasmin e a sua equipe vai dar todo o tratamento necessário inicial pra que você possa contar com os nossos serviços e tenho certeza que nós vamos te ajudar mas mudança de mentalidade, mudança de mindset é extremamente necessário não vamos fazer o que fazíamos errado no passado porque as coisas evoluem os riscos também evoluem e você também precisa evoluir tá joia? então deixa o meu recado no vídeo de hoje fico muito feliz da audiência de vocês meu caro amigo, minha cara amiga empreendedora e tenho certeza que juntos nós vamos fazer a diferença tá bom? se ainda não é inscrito no canal, se inscreva dá um joinha aqui pra ajudar a gente nesse vídeo chegar a mais pessoas e vamos juntos empreender e fazer a diferença grande abraço